A gente está chegando na última rodada da fase de grupos da Libertadores, a primeira fase da Libertadores, dá para dizer que é até um campeonato à parte, os clubes argentinos falavam muito isso, existe um campeonato à parte da fase de grupos e depois existe outra Libertadores completamente diferente. E se a gente for separar essa primeira parte de Libertadores, eu acho que a missão do Atlético foi extremamente bem sucedida, porque a gente está na última rodada, mas vamos voltar na data do sorteio, os clubes brasileiros, principalmente do Pote A, estavam muito confiantes, eles estavam muito confiantes porque cada vez mais o futebol brasileiro se destaca em relação aos outros países da América do Sul, aos outros países que jogam a Libertadores. Então assim, o discurso era, pô, esse time aqui, esse time aqui, esse time aqui é um pouquinho mais difícil, eu quero fugir dos brasileiros que vêm dar para a Libertadores, no caso só o Atlético Mineiro, porque o Fortaleza tinha sido eliminado, muita gente querendo fugir do Servo Portenho também, que tinha eliminado o Fortaleza, e de resto era tudo muito tranquilão. Só que, cara, o que a gente viu, foi uma Libertadores mais difícil do que a gente imaginava para os brasileiros, e um Atlético que caiu num grupo de um dos adversários sul-americanos que mais incomodava, que era o Libertar, e que caiu num grupo de um Atlético Mineiro que todo mundo queria fugir, chegando extremamente tranquilo, classificado para a última rodada. Não tem o primeiro lugar escolhido, definido ainda, não é o primeiro lugar do grupo ainda, ganhando do Alianza se consolida nesse primeiro lugar, mas já está classificado. Aí tu vai abrir a Libertadores, a tabela da Libertadores, e você vai ver a situação dos outros grupos, por exemplo, o Flamengo, todo poderoso Flamengo, só somou 8 pontos, tem o Racing com 10 na frente e o Nublense com 5. O Nublense provavelmente não vai passar o Flamengo, mas é o Flamengo num grupo com Racing, Alcas e Nublense, chegando vivo na última rodada, sabe? O Internacional, pode ser eliminado num grupo de Independiente Medellín, Nacional do Uruguai e Metropolitanos. Aí o Palmeiras, deve ser o primeiro do grupo, mas está atrás do Bolívar, sabe? Passou 5 rodadas atrás de um adversário que tem muita força por causa da altitude, mas não é um dos grandes adversários da América do Sul. Aí você tem o Fluminense podendo ser eliminado na última rodada, você tem o Corinthians eliminado, sabe? Então, assim, é um cenário que a Libertadores foi acessível, mas mais ou menos também. A gente já tem dois clubes brasileiros eliminados, Corinthians e Fortaleza. Pode ter Fluminense, pode ter Internacional, sabe? Então, assim, é um sentimento de... Cara, que bom que a gente chega nessa última rodada tranquilo. Porque não pareceu ao longo de toda a fase de grupos que seria assim? Principalmente quando o Atlético viaja para enfrentar o Aliança Lima, o pior time do grupo, e toma um empate. Toma não, né? Mas é 0x0 o jogo. Depois daqueles 0x0 a gente fica, caramba! E agora, o que será que vai acontecer com o Atlético? Então, assim, o Atlético reagiu. E muito dessa reação, eu quero contar a história dessa primeira fase, é graças aos jovens jogadores. É graças a Bento, é graças a Romulo, é graças a Vitor Roque, é graças a Cristian. Então, assim, esses jovens jogadores, que a gente vai passar fino partida por partida, Mordi a língua aqui, eles são os principais responsáveis do Atlético estar classificado e chegando nessa última rodada tranquilo. Não é Ferrandinho, não é Thiago Heleno, não é Teranjo, são jovens. Por isso que eu falo, o Atlético é esse time leve, é esse time jovem, é esse time agressivo. Porque essa é a real vertente do Clube Atlético Paranaense. Não adianta a gente querer puxar outro cenário. O Atlético é isso, beleza? Então, eu vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, pra gente lembrar, jogo por jogo. Porque esses jovens foram tão importantes. Segunda rodada, o Atlético empata a primeira com a Alianza Lima. Segunda rodada, jogo na Liga Arena contra o Atlético Mineiro. Jogo entre os favoritos do grupo. Jogo muito significativo ali, pensando em classificação. Porque o Atlético precisava pontuar em casa, porque também sabia que ia pegar o galo no Mineirão. Então, assim, tinha muita responsabilidade naquele confronto como um todo. E me veio à cabeça dois lances chaves. O primeiro é o gol do Vitor Roque. Um gol que é basicamente produzido pelo Vitor Roque. Vitor Roque pega uma bola e só vai parar dentro do gol. E é isso. A argumentação é essa. O Vitor Roque pega a bola e vai parar dentro do gol. O que nos dá uma vantagem. Logo depois sai o gol do Tenencio e a gente termina o primeiro tempo confortável. Mas se não fosse aquele gol do Vitor Roque logo cedo, a gente vinha no momento que a gente saía perdendo os jogos em sequência ali com o Paulo Turro. A gente poderia ter saído perdendo pro Galo. E eu não sei se a gente conseguiria reverter a situação. Aí a gente vai pra outro momento do jogo. A gente falou logo do comecinho, agora a gente vai falar do momento final. E o momento final foi uma pressão muito, muito, muito forte do Galo. Com mais um jovem aparecendo muito bem. Que naquele caso foi o Bento. O Bento faz aquela defesa sensacional no chute do Iorra, mas tem outras várias. O Bento foi o melhor jogador do Atlético naquele jogo. Então você percebe como essas referências do Atlético, que são muito jovens, elas ganharam talvez o jogo mais difícil do grupo. É importante a gente deixar isso claro. É importante a gente deixar isso claro. E são dois jogadores que controlam zonas muito importantes, né? O Bento é o cara responsável pela nossa área. O Vitor Roque é responsável pela área do adversário. Então assim, eles sempre vão estar envolvidos em lances sensíveis. E eles precisam ter essa capacidade, esse poder de decisão. Aí você vai pra Libertar. Então vai jogar fora de casa contra o Libertar. Já tinha perdido lá no passado, já tinha empatado lá no passado. Foi um jogo onde bota Vitor Bueno, Terans, Pablo e Vitor Roque. Muita gente vinha pedindo quarteto, inclusive eu. E o Atlético faz o primeiro tempo muito ruim, sai perdendo numa falha do Bento, inclusive. E, cara, volta ao jogo depois de um gol do Romulo. Romulo sai do banco, entra muito bem no jogo, cria outras várias situações. Mas o gol do Romulo possibilita a virada naquele momento, né? Foi um gol difícil, uma cabeçada muito bonita. E o Romulo mostrando um histórico muito positivo em momentos onde o Atlético precisa dele. E mostrando um histórico muito positivo no próprio Defensores da Otiaco. Então, assim, logo depois o Atlético faz o segundo gol com o Alex Santana. Foi um momento ali pra gente dar uma respirada. Porque ali a gente faz seis pontos no grupo e assume uma posição de mais conforto. Sete pontos no grupo e assume uma posição de mais conforto. A gente termina o primeiro turno disparado na liderança. Mas percebe como as duas vitórias foram construídas? Bento, Vitor Roque, Romulo. Aí a gente vai pro segundo turno. Jogo importantíssimo contra o Galo fora de casa. A gente acaba tomando a virada. Mas um gol que passa por Coelho, jovem, passa por Canobio, jovem, passa por Christian, jovem. E o Alex vai lá e acaba fazendo mais um. Aí você tem um jogo que sacramenta o Atlético nas oitavas de final. Que é o jogo contra o Libertá, só que agora em casa. Jogo difícil, jogo truncado. Jogo de muitas disputas ali, muitos duelos. E o jogo foi resolvido numa finalização de média-longa distância do Christian. Christian traz a bola pra dentro, vive um momento fantástico, acerta o gol e mostra, né? Tem que ser titular, tem que ser uma peça fundamental desse Atlético. Esse Atlético também é construído a partir do Christian. Que é capaz de resolver lances assim. Que é capaz de dar mais fluidez a esse meio campo. Então, assim, todo jogo que o Atlético minimamente pontuou, teve a digital ali dos jovens. Todo jogo que o Atlético fez alguma coisa, teve o carimbo ali dos jovens. Então, assim, ter Thiago ali era importante, ter Ferreira era importante. Mas o Atlético, ele nunca deve perder esse traço jovem. Primeiro porque é um clube vendedor. E sendo um clube vendedor, ele precisa estar sempre vendendo, não tem mistério. E pra isso, ele precisa ter sempre jovens. Daqui a pouco vai ser Bento, daqui a pouco vai ser Roque, daqui a pouco vão ser outros. E essa roda precisa sempre gerar. Mas eu acho que vem da cultura do clube. Ter esses jovens, ter esses caras com capacidade de decidir. E a gente tá falando da maior competição de clube sul-americano. Vitor Roque tem uma personalidade absurda. Bento, Christian, todos com uma personalidade absurda. Pra serem peças fundamentais pra esse Atlético. O Atlético sonha com o título da Copa Libertadores. Isso passa pelos jovens. Não necessariamente pelos medalhões. Eu acho que é o equilíbrio, no final das contas. Os jovens dando suporte físico, técnico. E os mais experientes, mais no lado mental, da orientação, da organização tática. Por isso que eu gosto muito dessa divisão. O Atlético tem muito potencial em casa. O Atlético tem muito, muito, muito potencial em casa. E precisa saber usar esse potencial a seu favor. Valeu, rapaziada? Tamo junto, a nós.